A gente quer garantir o nosso serviço, porque 10 anos de trabalho vai ser jogado fora. Por causa de um concurso que é loucura, um concurso com a cidade inteira. Isso não existe, isso não tem lógica. Gisele, nós tivemos uma reunião na semana passada lá na Secretaria de Saúde e alguns funcionários, que eram funcionários que também trabalhavam nos PSF, deram uma trégua ao governo, esperando aí um consenso, uma conciliação. A turma de vocês é uma turma diferente, são contratados da FEBRA. Não foram na reunião fazer o acordo que o prefeito fez com os funcionários da FEBRA? Não, porque a gente não foi chamado. E aí seria um outro departamento, seria com a FEBRA. E vocês hoje lutam para que esse edital que a FEBRA divulgou? Não, Vigório. Não, Vigório, porque é uma coisa surreal, né? Vamos botar o olho só. Não existe. Garantir o emprego de vocês? Com certeza. Haja vez que alguns já estão há muitos anos, né? A maioria aqui é 10 anos de casa. Entendeu? Aí é complicado, né? Então vamos aproveitar para fazer um apelo aí ao governo de Terezópolis e à própria FEBRA também, que a reitoria assiste o nosso programa. Com certeza. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos apelar aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. contratado, e quando foi hoje saiu o edital, porque a gente vai ter que fazer um concurso como todo mundo, ainda vamos ter que pagar pro concurso. E eles dêem a cara, como a gente tá dando, né? Todo mundo aqui tá dando a sua cara, mas, e aí? Cadê os poderosos? Né? Tudo acontece de tudo, eu já me acostumei, a polícia atirando de criança e matando a esperança do povo que eu sei, que dá-nos a cura, ele vai...